A madrugada é fria e chove tanto E a água bater no barro parece pranto De mulher parida no mau parto Ouço no meu quarto o visaporte dos trabalhadores Sobre o barro mole da estrada Não pegar o trem das quatro Tomo na bomba, tomo café, meio e vou armazenar As dez, cinco pela estrada Tomo na bomba, tomo na bomba, tomo na bomba Que trabalho dirão meus irmãos e trabalhadores Mas a praia do Flamengo A gente toma banho E assim passa o dia E assim passa o dia É isso mesmo que eu...